Prepare-se para lutar. Selecione o seu herói. Vamos fazer história! Tudo está indo como planejado. Eu acabei conchilando. Alguém lê o briefing da missão? 5, 4, 3, 2, 1. Rodada 1. Caturi. O objetivo é o Kocoyo. Vamos lá, Sosoyama! Tô passando! Isso fede! Isso fede! Volta forte! Cuidado! Corre inimiga dentro! Desculpa, amiga! Eles tão pegando o objetivo! Todo o objetivo! Vocês tão comigo? Tão pegando a temperatura! Fiquem perto do meu objetivo! Achei o inimigo! Peguei! Eu não posso morrer! Ainda tenho tanto pra descobrir! Iniciando escavação! Iniciando escavação! Bate! Pelo patado! Seu dia de morrer Obelisco de cura lançado Dá um tempo O que espreita na escuridão Tô pegando fogo Opa, subindo Vendarem a lora E aí Eu sou um exército de terra corrente Entenda Eu sou um exército de terra corrente A batalha me inflama Eu gosto de cura Só um justo Meu bem De faltação meu bem De faltação meu bem Que faltação meu bem O que é que é que é que é que é que é Primeira rodada, ganha. Confação. 1 a 0. Sem erros, sem piedade. Arqueologia clássica? Minha favorita! 5, 4, 3, 2, 1. Rodada 2, Capulho no objetivo. Vitória! Aí vamos nós! Posicionando obelisco de cura. Me ajuda! O objetivo está aqui. O ponto é praticamente nosso! Tô pegando fogo! O ponto é praticamente nosso! É o riso que eu ainda luto! O ponto é muito bem! É o riso que eu já fiz! É o riso que eu tenho! É o riso que eu já fiz! É o riso que eu já fiz! A gente vai ter os inimigos! É o riso que a gente tem! É o riso que eu já fiz! É o riso que a gente tem! A equipe inimiga foi abatida! Cripta praia, é bondadíssima! Saudações! Desabrochada a morte, pronto! Ah, valeu! Vamo lá! Assegurando! Tô passando! Tô passando! Fiquem perto do meu obelhito! Minha habilidade só tem a matação! Tô! Nasci de novo! Assegurando! Ah! Ah! A brisa traz a linha! Obelhito e cura seu nada! Ah! Eu obelhito e cura seu nada! Vem cá e vem! Vem cá e vem! Vem cá e vem! Vem cá e vem! A parte aumentando a temperatura! Virem ele com medo! Vem cá! Tendo um objetivo! Pulverização total! Tem retrogradecia que cune graça o tempo! Tendo um objetivo! O objetivo é ser azul! Iniciando escavação! Atém inimigo! A morte não para! Eu tô em chama! Vamo tentar isso mais uma vez! Vitória! Jogada da partida Iniciando a escavação! Jogada da partida